Olá, aluno! Nesta semana discutiremos o trabalho como princípio educativo. Para melhor compreender esse conceito, faremos uma reflexão sobre a politecnia, que busca não dissociar a escola do mundo do trabalho, e que considera o caráter formativo do trabalho e a dimensão humanizadora da educação. Você fará a primeira parte da avaliação presencial, que consiste na elaboração de texto em forma de ensaio, baseado em algumas questões propostas. Esse ensaio será desenvolvido a partir da análise de uma proposta curricular. Para a elaboração do ensaio, você formará um grupo de dois ou três componentes. Para isso, deverá usar a ferramenta escolha. Tenha uma boa semana de estudos!